A Caixa Econômica Federal anunciou uma linha de crédito para usuários do Caixa Tem. O Caixa Tem, que inclusive abriga o pessoal que recebe o auxílio emergencial. Os empréstimos poderão ser entre R$ 300 e R$ 1.000 em parcelas de até 24 vezes. O crédito poderá ser usado por 100 milhões de clientes e feito diretamente no aplicativo, com taxas de R$ 3,99 ao mês. Eles serão liberados de forma escalonada, de acordo com o mês de aniversário do usuário. Para nascidos em janeiro e fevereiro, a linha de crédito já está disponível. Se você está precisando de dinheiro, poderá solicitar. Outra situação envolvendo o setor financeiro. Bancos poderão bloquear recursos do PIX por 72 horas em caso de suspeita de fraude. A medida anunciada pelo Banco Central começa a valer a partir de 16 de novembro. A medida vai permitir que a instituição financeira faça análise mais detalhada da possível fraude, aumentando a probabilidade de recuperação do dinheiro por parte dos usuários que forem vítimas de algum golpe. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora, ao vivo, com o economista Edgar Leonardo. Edgar, boa tarde para você, Edgar. Boa tarde, Cárdeno. Prazer estar aqui novamente. Os trambiques, os golpes no PIX começaram e exigiram algumas medidas do Banco Central. E agora mais uma, né, Edgar? Será que resolve, não? Olha, Cárdeno, isso já ajuda, né? Porque a gente sabe que na medida em que o sistema financeiro evolui, e ele tem tentado evoluir, o PIX é uma evolução, né? O PIX, que a gente já falou aqui, hoje é a segunda, o segundo maior meio de transação. Então, a gente tem em primeiro lugar dinheiro vivo, segundo PIX. Já substituiu aí TED, DOC e etc. Então, o mau elemento, ele também evolui. Então, ele descobriu também uma oportunidade que seria fazer aquele velho sequestro relâmpago, e agora, utilizando o PIX para transferência. Mas agora a gente tem aí uma possibilidade que esse bloqueio de segurança, né? Esse bloqueio cautelar aí, que pode segurar por até 72 horas essas operações. Isso, com certeza, vai dar uma maior segurança ao cidadão brasileiro. Porque sempre é assim, né? A gente vai evoluir, então o PIX é uma evolução, é um sistema muito bom, é um sistema muito seguro. Mas do mesmo jeito que antes da gente ter, por exemplo, o Cardinô, o cartão de débito que permitia a gente realizar saques em caixas rápido, na rua, à noite, nos finais de semana, também quando a gente começou a utilizar esses cartões, também começaram a ocorrer os sequestros relâmpagos e tudo mais. Então, na verdade, sempre o bandido vai estar tentando evoluir junto com as medidas. Isso é mais uma segurança para o sistema. E, além do mais, tem que lembrar que outras medidas estão sendo tomadas. O próprio Banco Central, ele está, o sistema financeiro, está se fortalecendo com medidas de maior controle, mecanismo de proteção, notificação das contas suspeitas entre as instituições financeiras, tudo isso para gerar maior segurança ao sistema financeiro. Aquela história de fazer o PIX, ela ficou até assim na boca do povo, porque faz o PIX e cai direto na conta, né? Até vendedores ambulantes estão usando o PIX, né? No caso, essas 72 horas, essa medida vai funcionar na prática como, hein, Edgar? Olha, tem que lembrar que a gente já tem uma outra medida que a gente já chegou a comentar, que é a limitação de valores. Então, a gente tem aí, de 8 às 6 da manhã, limites de valores de R$ 1.000,00. E o que vai acontecer é que não quer dizer que a conta, vamos lá, você está no final de semana, à noite, e você vai fazer algum tipo de pagamento com PIX e não vai ser aceito, não é isso. Primeiro lugar, isso está relativo a contas de pessoa física, porque normalmente as transações suspeitas são transações entre pessoas físicas. O recebedor é pessoa física, até porque é mais fácil abrir uma conta. E, por outro lado, você tem também uma limitação de que sejam transações suspeitas, ou seja, aquela conta que acabou de ser aberta, ela foi aberta agora há pouco e ela começou a receber já depósitos de PIX durante a madrugada. Então, isso é muito estranho. Alguém abriu uma conta à tarde e durante a madrugada já está recebendo e aquela conta tem algum indício de fraude que pode ser levantado junto dos bancos. Porque o que acontece é isso. Infelizmente, a gente tem muitas transações que são feitas com contas em nome de laranja e etc., que os bancos abrem em nome de pessoa física, recebem aquele recurso, ele é sacado, ou ele já é automaticamente transferido para outra conta e depois sacado e depois essa conta é abandonada e percebe-se que foi uma fraude. Então, é quando ocorrer uma suspeita de fraude. Então, aquela conta que já está aberta, usualmente já recebe valores, mesmo que seja à noite, porque você é um vendedor, você está, sei lá, vendendo com sua barraquinha de lanche durante a noite, para isso não vai ter nenhum problema, Cardinal. No caso da responsabilização, por exemplo, houve uma fraude. Apesar de todas essas medidas, aconteceu. Se uma pessoa levar um prejuízo, o prejuízo é dela ou da instituição financeira? Olha, tem sido fortalecida a ideia de que as instituições financeiras têm responsabilidade. Todavia, aí a gente precisa analisar caso a caso, né? Se você, por exemplo, forneceu indevidamente seus dados, e é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, a gente sempre repete isso, por mais segurança que o sistema tenha, na maior parte dos casos, as fraudes ocorrem porque as pessoas, né? A gente vê isso, por exemplo, que tem gente que guarda dentro do celular a sua senha do próprio banco, porque quando for usar o celular, vai estar ali na mão. Então, no próprio papelzinho ali, já tem um papelzinho anotado colado no celular. Na capinha. Na capinha do celular. Tem gente que põe um cardinô. Eu já vi isso acontecer. Um papel enrolando o cartão. Então, chega no caixa do banco, tira o cartão, abre o papel, digita olhando todo mundo que está no entorno viu. Então, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Eu vou dar até uma dica que eu sei que não é possível para a maioria das pessoas. Se você, eventualmente, trabalha com mais de um banco, tem transações em volumes importantes, que tal deixar um celular mais antigo com as contas do banco separado e não ser aquele celular que você sai à noite? Ou talvez até o contrário. Se você vai sair à noite, vai sair para um barzinho, vai para uma praia, pega o celularzinho velho, põe o teu chip e vai só com ele para você ficar mais seguro de que ninguém vai poder te obrigar a fazer nenhuma transação. Mesmo que o volume seja baixo, você já evita problemas, né, Cardinô? É boa dica, meu, Edgar. Um grande abraço para você. À disposição. Um grande abraço. Um prazer estar aqui. É. Outro dia, a gente ouviu de uma senhora, né, sobre o conselho para o filho, né? Não, meu filho, esse celular é muito caro. Leva esse aqui, porque esse aqui foi baratinho. É o celular do ladrão.